O Superior Tribunal de Justiça reconheceu publicidade enganosa e garantiu aos consumidores a possibilidade de rescindir contrato com uma operadora de internet, caso discordem com a velocidade mínima garantida. A decisão vale em todo o território nacional. O computador liga, você abre a página do navegador, mas ela fica assim, carregando, carregando e só depois de algum tempo consegue acessar a internet. Esse era um problema enfrentado todos os dias pelo Flávio. E olha que a velocidade da internet contratada era de 240 megas, mas na verdade só chegava. A gente até já chegou a pegar 1 mega, varia demais, 10 megas, 20 megas, não tenho nada muito certo. Então ela varia o tempo todo, oscilou o tempo inteiro. A dor de cabeça era grande tanto para o empresário quanto para os clientes. Ao invés de eu ter uma única internet, hoje eu tenho que ter mais duas dedicadas, que eu pago muito mais, muito mais cara que uma internet normal, mas porque infelizmente não é entregado o que é contratado. O Flávio não está sozinho nessa. Em Santa Catarina, o Ministério Público Estadual entrou com a ação coletiva contra uma operadora de internet por propaganda enganosa. A empresa estaria fornecendo banda larga diferente do anúncio publicitário. A garantia de velocidade mínima era de 10% da que foi contratada quando a ação foi proposta, em 2009. Após ser condenada em primeira e também em segunda instância, a empresa recorreu ao STJ. A relatora, ministra Nancy Andrigue, rejeitou o recurso. Ela ressaltou que o Código de Defesa do Consumidor prevê como direito básico a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços. Com isso, os ministros reconheceram o direito de os consumidores rescindirem um contrato com a NetVirtua, sem cargos, se discordarem da velocidade mínima garantida pela empresa. Este advogado explica quais são os direitos dos consumidores e orienta o que fazer se identificar que está sendo lesado. O consumidor tem direito a receber 80% pelo menos da internet que ele contratou, do pacote de dados que ele contratou. Além disso, ele não pode receber menos de 40% dessa internet em momentos de oscilação. Na média, 80% tem que ser garantido no mês pela operadora. Diante disso, caso esse direito esteja sendo desrespeitado, ele pode se valer dos órgãos de defesa do consumidor ou ainda dos órgãos judiciários, pleiteando na justiça, eventualmente, uma indenização por danos morais e até patrimoniais em razão da não entrega do que foi efetivamente contratado. Legenda Adriana Zanotto